Oh, mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar? Tu falava, trabalha, meu filho, o que você terá? Hoje a frota inteira não está podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Oh, mãe, oh, mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar? Passou mal, o muçambu já está a caminho Hoje a frota inteira não está podendo comprar P.G. Pablo M. Z Um menor sonhado que premeditou a sua vitória Não esquece de um mundão da volta Lembrar antiga na época de escola Todo mundo modernizou E hoje nós tá de meia alta Escolhendo e quem vai dar volta Menosprezou, agora acerta e chora Oh, mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar? Tu falava, trabalha, meu filho, o que você terá? Hoje a frota inteira não está podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Oh, mãe, oh, mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar? Tu falava, trabalha, meu filho, o que você terá? Hoje a frota inteira não está podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe DJ, DJ W, porra Aqui sim, ou você dança Ou grabe de balanço DJ, Pablo, MC A l cara é quem ela vê? Vai moleiro a representá-lo Aê É só quando toca no baile as pirãs se joga Isso é certo Oimi tá scale Aí passa Contá-lo, contá-lo, contá-lo Contá-lo, contá-lo, contá-lo Contá-lo, contá-lo Sentado, 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 Sentado Customer Representative Empurra, Empurra, Empurra Eu sou puto, Empurra Empurra, Empurra Eu sou puto, Empurra Empurra, Empurra Eu sou puto B Milky SHUT angola savingpado Karina Fica na falsa puta, fica na falsa puta, fica na falsa puta, fica na falsa puta, se tu não quer me dar a ponta falsa e que tu pergunte, show O LilBitch vai te diretar, vai tacar, bala xerega, ai, o Didi do palio, mas foi lá pra tua boneca, e você não tá ligado, olha e escuta essa parada, mexeu com o LilBitch Aproveita que a mãe e o pai não tá, e vamo dá-lhe com os dois pés WMG! 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 Solta a pedrada cachorro Vem pro primeiro de maio pra sentar pro chefinho Vou botar, vou botar, mete coxa, tu só cala dentro, me bota de quatro, me ouve gemendo Mete coxa, tu só cala dentro, me bota de quatro, me ouve gemendo Bota novinha para mamar, bota, bota novinha para mamar Bota de quatro, eu vou botar, bota de quatro, vou encaixar, eu vou botar, tá Esse é o Juan do primeiro, putão piranha sete Esse é o menor da B, putão piranha sete Pegou, te macetou, te botou pra bater um boquete Pegou, te macetou, te botou pra bater um boquete Então vem no movimento K9 e hoje se põe O chão vai tremer Então, toma Vem que respeita BH É só o nome que eu digo Covid-MPC Vai cola com a mão na equipe Então cola com a mão no chão Covid-MPC Já tá cheio de tesão É assim ó, caralho Então passe com a bunda nem me piranha Ae, é assim ó Edição Funfax Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Pironha vem fuder, vem pro mano a mano Pironha vem fuder, vem pro mano a mano Vou socar tanto essa buceta até deixar você mancando Pironha vem fuder, vem pro mano a mano Pironha, pironha, pironha Grita aí no palio que tem a amiga pironha Ai que cheirinho, ai que cheirinho O grave tá forte, eu vou te dizer Cê é louco, cachorreira O grave tá forte, eu vou te dizer Tem que respeitar, é o TJ Pablo MG O grave tá forte, é melhor correr Tem que respeitar, é o DJ Pablo MG Tem que respeitar, é o DJ Pablo MG Tchau! 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 No ataque de loucura No ataque sinistro É o DJ Pablo, terror do automotivo Olha que maneiro Olha que sinistro Só grave e cabuloso É o top do automotivo